Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra entrevistar o cara que luta jiu-jitsu igual ninguém. Vocês vão conhecer ele agora. Boa noite pra todo mundo aí. Pra você também, viu, Robert? Pode perguntar. Então, Roberto, onde você começou a sua história e quantas lutas você já venceu? Quais os países que você já frequentou aqui no Brasil e no mundo? Então, eu já venci bastante batalha aqui na Europa, na China também. A gente ganhou bastante luta aí. Hoje a gente tá começando como exterminador do futuro. Porque a gente tá ganhando todas as lutas que tem aí. Pode vir quem quiser, que não tem medo não, certo? Beleza, beleza. E pra quem tá começando agora aí, qual que é o recado que você dá pra todo mundo? Então, o que a gente fala aí é pra persistir, sabe? Perseverar bem mesmo, não desistir nunca, certo? Porque a luta continua, certo? E a gente tá aí. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço a todos aí. Tchau, obrigado.